Fala aí, Brenda! Oi, gente! Eu sou a Brenda, sou a ex-laborada do Bruno. O Bruno é um cara muito gente boa, ele é muito engraçado, ele é super extrovertido, ele sempre tá com a autoestima dele boa, então ele faz você se sentir bem estando do lado dele. Mas nem tudo são flores! Chegou o momento de eu falar o podre do Bruno. Ele é extremamente desorganizado, ele não gosta de limpeza, ele não gosta de arrumação, então você vai entrar no quarto dele e vai pisar em roupa suja, em meia suja, porque ele é assim, né? Mas também é extremamente exigente, então agora eu tô curiosa pra saber quem é atual do Bruno, quem ele vai escolher. Agora eu tô curiosa, né? Caralho, mané! Pô, babo reto, esse final aqui ela deu uma porrada nele, tá ligado? Fudeu o cara, mané! Apesar de ser porco, ele é exigente! Fudeu, mané!